Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. De facto, os Centros de Responsabilidade foram criados em Portugal há já mais de três décadas, por um Governo do Partido Social Democrata, ao tempo em que era Ministra da Saúde, a doutora Leonor Beleza. E o objetivo destes Centros de Responsabilidade era o de contribuir por uma via de uma maior autonomia gestionária e organizacional para que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde alcançassem uma maior eficiência técnica e social. Mais tarde, em 1999, foram criados os Centros de Responsabilidade Integrada, determinando-se que o seu financiamento deveria depender do volume de atividade realizada, dos níveis de produtividade e da qualidade dos resultados obtidos. Esta filosofia, embora muito escassamente levada à prática, foi novamente objeto da atenção do legislador em 2003 e depois, em 2005, no sentido de uma maior descentralização na estrutura funcional desse modelo organizacional e de uma contratualização interna com autonomia e responsabilidade. O atual Governo legislou também sobre esta matéria em 2016 e 2017, tendo, aliás, o anterior Ministro da Saúde prometido que os Centros de Responsabilidade Integrada seriam uma realidade ainda nesse ano. O problema, o problema, senhoras e senhores deputados, é que se passaram três anos e nada. Três anos e não se passou nada. E é verdade que os Centros de Responsabilidade devem encontrar, na execução dos contratos, programa negociados com os hospitais, um ambiente especialmente favorável ao seu desenvolvimento. E também é verdade que existem algumas experiências de sucesso neste domínio, como é o caso do Centro de Responsabilidade Integrada do Serviço de Cirurgia de Cardiotorácica e Transplantação, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, estatuto, aliás, que vem de 1998. Mas a verdade é que, como referi, nos últimos quatro anos, apesar de muitas promessas, aliás, como é habitual, o Governo nada fez de concreto, também nesta área. E o CDS recomenda agora ao Governo que incentiva a criação dos Centros de Responsabilidade Integrada. Uma recomendação PIA, é facto, mas que de nada servirá, porque este Governo, em final de mandato, nada fará agora, depois de nada ter feito nos últimos quatro anos. E para o PSD, o que importa é olhar já para o futuro. Um futuro em que os Centros de Responsabilidade Integrada sejam efetivamente disseminados, nos hospitais do SNS, como um novo modelo de gestão potenciador de mais valor em saúde. Um futuro em que a autonomia da gestão nos hospitais seja reforçada, favorecendo-se a responsabilidade e a responsabilização dos decisores hospitalares, o trabalho em equipa, potenciando-se as boas práticas em benefício dos cidadãos que utilizam os serviços públicos de saúde, e onde o envolvimento e a motivação dos profissionais do SNS volte a ser uma realidade. Sras. e Srs. Deputados, para o PSD, esse futuro começa já em outubro de 2019. Obrigado, Sr. Deputado.